No dia dos meus anos quis comemorar Peguei entre os amigos fui até um bar Conheci uma miúda boa como alpista E a meio da noite perdi-os de vista Eu perdi os três Eu perdi os três Encontrei essa miúda e era uma vez Eu perdi os três Há quem diga que isso é normal Há mesmo quem afirma que isso é fatal Meti-me nessa noite noutras cavalgadas Ganhei uma miúda, perdi três camaradas Eu perdi os três Eu perdi os três Encontrei essa miúda e era uma vez Eu perdi os três Alta madrugada o estabelecimento Fechou e eu fui para o estacionamento Gritei por eles, ninguém respondeu Éramos quatro, fiquei só eu Eu perdi os três Eu perdi os três Encontrei essa miúda e era uma vez Eu perdi os três 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 Encontrei essa miúda e era uma vez Eu perdi os três Eu perdi os três Eu perdi os três Eu perdi os três Eu perdi os três